O amor bate na horta Cantiga de amor sem era nem beira Vira o mundo de cabeça pra baixo Suspende a saia das mulheres Tira os óculos dos homens O amor, seja como for É o amor Ser ou não ser? Eis a questão Tira os óculos das mulheres No mal ou bem estão em quem faz E não no efeito que dão Quando a noite a lua mansa E a gente dança Venerando a noite O amor faz uma cócega O amor desenha uma curva Propõe uma geometria Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de mim e ainda espgane essa lua de sabı como o Germany E a gente canta o sol da ansa E a gente canta ou pro at Sukla E a gente canta o naj ق%, não é? Um, dois, três, vai, diz Tovarado, vamos que vamos É isso aí Quero ver Vai pra cima Todo mundo com a mão pra cima Ozil Mediterrâneo Aplausos Alês Obrigado, Cristina!